Bom, e agora eu estou ao lado da Artesana Laís, né? E ela vai falar primeiro sobre esse dia, essa homenagem, né? Essa preocupação que vocês mulheres têm com o trabalho fora de casa, com a faculdade, com os filhos, né? E como é que a mulher consegue? Boa noite a todos, boa noite. Na verdade, quando a Lani teve essa ideia de fazer esse evento, ela começou num momento de muita comunhão entre nós, né? Que somos clientes da loja, amigas, conhecidas e até aqueles que não são clientes, né? Mas que já ouvem falar do Outlet, para que pudessem vir e conhecer a loja. Então, com essa ideia de trazer as mulheres para perto, a Lani também idealizou que a gente fizesse esse momento de mesa posta para que a gente votasse, né? Enfatizar a importância da família estar à mesa, né? Porque mais do que modinha, como muitos acham, né? Mesa posta é um princípio bíblico. Desde o livro de Êxodo, no capítulo 25, quando Deus deu a instrução a Moisés de como fazer o templo, o Senhor descreveu para Moisés como ele era uma mesa. E a estrutura deles, naquela época, a mesa, ela não tinha essa estrutura. Como todas as designers sabem, né? Então, a criança, geralmente, se você pedir para ela desenhar a mesa, ela já tem isso na mente dela, que a mesa tem quatro pernas, geralmente com a metragem de 1,80 ou 1,60 por 1 metro. E quando o Senhor descreveu a mesa para Moisés, ele descreveu exatamente essa mesa de jantar. Mas a gente se indaga, né? Eles iriam jantar, os sacerdotes iriam jantar lá no templo de adoração ao Senhor? Não, mas ali ele estava estabelecendo um princípio. Porque quando nós compramos uma letra doméstica, geralmente ele vem com um manual de instrução. Mas o que o Senhor estava estabelecendo ali para Moisés, além de instrução de como ele construía a mesa, ele estava deixando um princípio para nós. E como eu falei com o Lani, eu falei, Lani, eu vou ter o maior prazer de montar essas mesas, porque já é uma rotina da minha casa. Vamos mostrar aqui, vem para cá para a gente ir mostrando e você falando, né? Como você, em cada ambiente aqui, pode variar. E até também, vai dar algumas dicas aí para o pessoal de casa, né? Que aí é o detalhe também, você tem móveis bonitos, mas essa informação dá todo o chá na hora que se for assim. Isso, com certeza. Nós usamos, né? O jogo americano, o soplá. Nós fizemos uma mesinha com a proposta de chá da tarde. Como nós estamos chegando, né? Na comemoração da Páscoa, da ressurreição de Cristo, Nós pensamos numa proposta mais infantil, né? Até para atrair as crianças também para a mesa. Porque a gente sabe que no cotidiano, todo mundo quer almoçar no sofá, se no TV ou com o celular. A gente colocou aqui, com o próprio guardanapo, uma orelhinha simbolizando o coelhinho. Então, nós temos realmente a ideia de não só estabelecer uma modinha, mas um princípio. E, assim, na minha casa eu uso todos os dias o guardanapo de pano, não. Como eu mesma cuido da minha casa, eu costumo usar um guardanapo de papel que a gente usa, descartável, e joga fora. Só que, assim, gente, quando nós colocamos a mesa para a nossa família, nós estamos vivendo o quanto eles são importantes para nós. E como é bom estarmos à mesa para esse momento de comunhão, esse momento de relacionamento, que tem se perdido muito, né? Com a rotina, o corre-corre, as redes sociais que também tem nos roubado muito desse momento de comunhão, né? Temos também ali uma mesa mais sofisticada, né? Nós utilizamos os guardanapos ali com a proposta de esconder os talheres, que também é muito utilizado, principalmente nos restaurantes mais requintados. Fiz também ali uma proposta mais tropical, com esses abacaxis que estão sendo bastante utilizados pelas decoradoras. Fiz essa ostrinha aqui com o guardanapo. Então, gente, além de a gente trazer a harmonia, dizer para as pessoas da nossa casa o quanto elas são importantes, a gente também pode se divertir com isso, né? Parabéns, né? A gente veio já observando logo na entrada, chamou bastante a atenção e sucesso aí para vocês. Obrigada, obrigada. Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham realmente sido encorajados a viver isso, esse momento de comunhão em casa, de estar à mesa, porque esse é um princípio do Senhor para todos nós.